É uma grande batalha. O peixe, que é uma maneira que é lá no Brasil, não é a mesma coisa. É um problema, não é ninguém. Então, o peixe vem com a sala, o que é o sábado, começaram a laçar, depois a esfriar, o que é a mesma coisa, o que é o tipo de manicômio, e a gente teve um problema, que é o meio, o meio, o meio, o meio, o meio. O peixe, o alvo, o povo estava fazendo, ele foi, 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 ele foi. O que é o sábado? O que é o sábado? Obrigado. 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 Obrigado.